Se você fez um exame de mamografia, ultrassom de mama ou até mesmo ressonância da mama, você vai se deparar com estas letrinhas em algum lugar do laudo. BI-RADS, B-RADS, carinhosamente chamado. B-RADS é uma classificação que a gente usa para saber se a alteração do exame de imagem é de algo benigno ou de um câncer. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal O Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área. E desde a minha formação a gente já usava o BI-RADS, que foi desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia em 1993. Revolucionou a forma como a gente se comunica. É os médicos que fazem os exames com os médicos que pedem os exames. Isso foi fundamental, porque aí parou de ser subjetivo e a gente tem um critério objetivo. O que significa BI-RADS? É um macrônimo, cada letra significa uma palavra, que é BREAST, de seio, image, imagem, reporting and data system. Um sistema de dados e report, de informar das imagens da mama. Esse sistema é um sucesso, ele é usado mundialmente, é padronizado e às vezes eu nem digo. Por exemplo, vou comentar com uma mastologista que eu encaminho uma paciente. Aí, em vez de eu falar pra ela, ela tem uma lesão assim, assim, assim na mama, eu falei, olha, essa paciente tem um BI-RADS 4B e eu preciso que tu dê uma olhadinha pra ver se porque acha que vai ter que fazer uma biópsia. Ela já sabe mais ou menos que um 4B é uma lesão que tem uma porcentagem de 10% de virar câncer e ela vai ficar de olho, já sabe mais ou menos o que tipo de lesão esperar. Então, é muito importante que a gente use, que todos os médicos ginecologistas dominem a classificação de BI-RADS, além, óbvio, do mastologista e do radiologista, que são os que vão lidar todos os dias com isso. O BI-RADS, ele teve a capacidade de transformar em objetivo um laudo que antigamente era subjetivo. Antigamente, ele descrevia, ah, tem uma lesão que é um nódulo, ele tem calcificação, ele tá localizado a tantos centímetros do mamilo e ele é assim, assim, assado. Tem um diâmetro acima maior do que o diâmetro lateral, ele tem área de inflamação ao redor. E aí, o médico que recebeu o exame tinha que pensar, ah, mas isso tem cara de ser mais pra câncer. Não, isso é meio termo. Não, isso é bem benigno, não dá nada. Como podia dar uma subjetividade, a gente acabou usando o BI-RADS pra fazer com que todo mundo se entenda. Como é que todo mundo se entende? Eu vou te explicar agora. O Colégio Americano de Radiologista, ele fez o BI-RADS classificado de 0 a 6. O 0 não é exatamente uma classificação, então ele foi colocado mais pra nos dizer não deu pra fazer diagnóstico adequado com este exame. Então, por exemplo, mamografia BI-RADS 0. Significa, não consegui ver, faz outro exame pra me ajudar. O radiologista tá dizendo isso pra mim que pediu o exame, né? Então, por exemplo, BI-RADS 0. Tem uma lesãozinha ali que eu não identifiquei direito o que quer. Não posso afirmar a porcentagem de risco de câncer dela, nem que é boa, nem que é ruim. Então, pede um ultrassom que vai me ajudar, aí eu vou pedir um ultrassom de mama e ele vai olhar, ah, agora eu consegui ver. É uma lesão de boa e tal, é um BI-RADS 2, por exemplo. Ou então, ele pode me dizer, BI-RADS 0, tem uma área classificada que eu não consegui ver, preciso de ampliação. Então, faz uma mamografia com magnificação de imagem. É uma mamografia que coloca uma lupa e aí amplia. Aí, tipo, algumas coisinhas que eram um pontinho bem pertinho, ele separa, não aumenta o tamanho e o médico consegue ver, ah, é realmente uma lesão suspeita de câncer ou então não, é uma lesão tranquila. Então, o BI-RADS 0, ele não é exatamente um resultado, ele é um continue por favor. Outros fatores também podem causar um BI-RADS 0. Por exemplo, a paciente se mexeu na hora do exame, a imagem ficou borrada, o posicionamento não ficou bom, ou então, algum defeito do aparelho que a imagem não ficou nítida o suficiente. Tudo isso pode fazer com que o médico não consiga dar o laudo e ele precise dar um BI-RADS 0, né? Às vezes pode ser até um repete, por favor, que essa vez não deu certo. Uma das formas da gente facilitar a vida do médico que vai laudar o exame pra diminuir as chances dele ficar na dúvida se aquela imagem precisa de mais exames ou não, é levar os exames anteriores. Porque muitas vezes ele tem uma lesão, que ele vê que é uma lesão ali, ah, tem um nódulozinho, mas, ah, esse nódulo aqui, ele é benigno, não é? Eu vou pedir um ultrassom. Aí você leva o exame anterior, do ano anterior, ele vê, não, mas essa imagem é igualzinha e esse do ano passado tá mais fácil de ver. Então, ele vê que realmente ele é uma lesão benigno. Isso facilita, agiliza. Por isso, fica muito forte essa dica. Leve os exames anteriores pra quando você for fazer sua próxima mamografia. Agora vamos pro que interessa. Bi-RADS-1. Bi-RADS-1 significa 100% normal. Esta mama não tem nenhuma alteração, nada, nada, nada. É uma mama que não tem nem alguma alteração benigna. Não existe diferença entre as mamas, não existe nenhum nódulo, não existe nenhum cisto. Está totalmente normal. Não tem nem cicatrizes de cirurgias anteriores. Já quando o médico der um Bi-RADS-2, ele quer dizer que tem alterações benignas na mama. A gente não pensa em câncer. Essa mama, essas lesões, elas são benignas, mas elas têm alguma coisa. Não é uma mama 100% normal. Por exemplo, tem um cisto que eu sei que é benigno. Tem um nódulo benigno que já tá há anos lá com o paciente. Ou já foi até biopsiado, já viu que é um fibrodenoma, que é uma lesão benigna que só aparece um nódulo. Ou ainda, ela fez uma cirurgia de colocação de próteses na mama. Tem cicatriz, tem prótese. Isso, por si só, vai ser sempre Bi-RADS-2. Então, se você tem silicone, você nunca vai ter um Bi-RADS-1 no seu exame. Por definição, uma mama que teve cirurgia é uma mama que tem alterações. Alterações benignas, é verdade, mas são alterações, né? Na prática, os Bi-RADS-2, pra gente, tem o mesmo valor do Bi-RADS-1. A gente nem diferencia muito eles. A chance de ser um câncer é praticamente zero. O que que costuma levar Bi-RADS-2, né? Além dessas coisas de cirurgia e tudo mais. Fibrodenomas calcificados, cistos simples da mama, linfonodos intramamários, calcificações, lipoma da mama, amartoma, que é um outro tipo de tumor benigno da mama. Então, são várias e várias lesões que podem levar o Bi-RADS-2. Se o médico olhou e acha que essa lesão tá um pouquinho diferente, vale a pena a gente ficar de olho com uma certa frequência maior, ele já não vai mais dar o Bi-RADS-2. Porque tanto o Bi-RADS-1 quanto o Bi-RADS-2, ele diz rotina de exame normal. Se a mulher tiver menos de 50 anos, vai fazer outro daqui a dois anos. Se tiver mais de 50 anos, vai fazer novo exame daqui a um ano. Então, Bi-RADS-1, Bi-RADS-2, repete em um ano. Bi-RADS-3, essa lesão, ela é uma lesão provavelmente benigna. A gente não precisa ficar muito preocupado com ela, mas eu queria dar uma olhada de novo com mais frequência. Então, por favor, traz essa paciente de novo daqui a seis meses. Isso que significa o que o radiologista tá querendo me dizer quando ele lauda um Bi-RADS-3. É uma lesão provavelmente benigna, porém, precisa haver em seis meses e não em um ano. E isso quer dizer que talvez tenha um pequeno risco de daqui a seis meses eu mudar de ideia e achar que essa lesão pode ter alguma alteração a mais. Se o médico não ficou 100% seguro de que a lesão é benigna, ele vai dar um 3 e vai olhar mais pra frente. Por mais que seja uma lesão muito provavelmente benigna. A gente sempre peca pelo excesso, porque é melhor eu tirar uma lesão que era benigna do que eu não mexer numa lesão que vai se torcionar num câncer. Então, a gente sempre peca um pouco pelo excesso. Normalmente, o Bi-RADS-3, ele é um exame também bem benigno. O risco de uma lesão classificada como Bi-RADS-3 ser um câncer ou se transformar num câncer é em torno de 2%, então 98% de certeza de que essa lesão vai ficar benigna. Caso, num próximo exame, o médico não ficou tranquilo, ele achou que a lesão está um pouquinho pior, ele vai subir a classificação e vai dar um Bi-RADS-4. Daqui pra frente, a coisa começa a ficar mais séria. O Bi-RADS-4, ele é uma lesão que pode virar um câncer em algum momento, que tem esse risco, tá? O risco costuma ser baixo, mas ele precisa de uma avaliação adicional. Normalmente, Bi-RADS-4 pra cima, a gente faz biópsia da lesão. Então, a gente divide ainda o Bi-RADS-4 em 4A, 4B e 4C. O Bi-RADS-4A é uma lesão que tem um risco em torno de 2% a 10% de virar um câncer. Então, é uma lesão que a gente já biopsia, mas a gente ainda sabe que 90% de certeza que ela vai ser benigna. O Bi-RADS-4B é uma lesão que preocupa mais, porque é uma lesão que tem de 11% a 50% de chances de ser um câncer. Então, é uma lesão que a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Quando eu vejo um 4B, a gente faz a biópsia o quanto antes, pra ter certeza de que não é nada mais sério. Pois até metade dessas pacientes pode ter, na verdade, um câncer. E quando a gente vê um Bi-RADS-4C, a gente já fica bem preocupado. São lesões que tem uma chance maior de 50% de ser um câncer. Então, é uma paciente que ela tem que ficar muito orientada de que ela provavelmente vai ter uma lesão maior. A gente vai fazer a biópsia e aí vai confirmar ou, se Deus quiser, descartar o câncer. Mas a gente vai sempre ficar muito de olho num 4C. A chance numérica do 4C virar um câncer, ele é de 51% a 95%. E é 95% porque ainda tem o Bi-RADS-5. O Bi-RADS-5 é uma lesão que é câncer. Ela tem toda a cara de câncer, eu só não tenho a biópsia comprovando. Mas eu sei que com mais de 95% de chances, essa doença, essa lesão, esse nódulo que apareceu, vai ser um câncer. Então, tem que fazer a biópsia, tem que orientar o paciente. Ela vai pro mastologista, pro oncologista, ela vai provavelmente fazer um tratamento. E se a gente já sabe que no 5 é uma lesão que 95% de certeza que vai ser câncer, pra que que serve o Bi-RADS-6? O Bi-RADS-6 é uma lesão que eu sei que é câncer. 100% de certeza, ela é câncer. Eu já tenho uma biópsia comprovando que é câncer. Mas, às vezes, eu preciso fazer exame de mama pra ver se a lesão está regredindo, se a quimioterapia tá dando certo, se sobrou alguma coisa na cirurgia. Então, o Bi-RADS-6 é um diagnóstico de acompanhamento. Por exemplo, é uma paciente que eu já digo, é uma paciente em seguimento por câncer de mama. O câncer é o nome tal, carcinoma do que tal, invasor e tal. Aí, o radiologista, ele vai descrever, ah, lesão diminuiu, tal, 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 está com esse aspecto, não sei o que. Bi-RADS-6. Já sabemos que é câncer. Não precisamos ser preocupados se é ou não é. Eu já tenho a biópsia comprovando. Entendido? Você fez algum exame de mama recentemente? Você já tinha se dado conta desse Bi-RADS e o número? Escreve aqui embaixo pra eu saber, me diz qual o Bi-RADS do seu último exame de mama. E quando foi esse exame, né? Só pra eu saber se você tá fazendo o exame na época certa. Não esquece de deixar aqui o seu like. Isso vai fazer que mais mulheres vejam esse vídeo. Esse vídeo é importante, todo mundo tem que saber. Compartilha com as amigas e se inscreve aqui no canal, tá certo? Até mais. Tchau.